Fala galera, tudo bem com vocês? Tenho um bom dia, uma boa noite, ou uma boa madrugada né, pra quem tá vendo aí Esse aqui é um canal que eu tô lançando aqui no Youtube pra dar minha opinião né Tenho direito, sou remista também, todo mundo tem canal, vou ter o meu também Eu vou dar minha opinião, quem gostar gostou, quem não gostar Todo mundo fala o que quer mesmo, mas também eu vou entrar nessa onda Tenho uma cara de novo assim, mas já vi Belterra, já vi Ney, já vi lateral Marcelo, goleiro Grauna Já vi Luciano Viana, já vi Biro Biro jogar, entendeu? Tenho 37 anos, não sou Nutella não, como uns e outros que são remistas nasceram agora E acho que são remistas, não sabem de merda nenhuma Então esse aí é um canal de opinião Então vamos lá, minha primeira opinião é sobre esses canais do Clube do Remo aí Esses canais do Youtube que falam notícias sobre o Remo De torcedores né, se dizem torcedores Pessoal, bora parar de secar mais Bora parar de secar e botar o Remo mais pra cima Eu vou citar umas poucas coisas que eu vi que esses caras são muito secador Por exemplo, quando o Remo perde, nada presta Entendeu? Aí começa a chamar que tem que contratar, que não sei o que Que o Fabio Bent não quer contratar ninguém Que não era pra comprar CT Que não sei o que Entendeu? É uma reclamação do caramba Meu irmão, basta o Remo ganhar uma Pronto, tá tudo certo Tá tudo maravilhoso Górnio é o melhor atacante do mundo G2 é maestro Por aí vai Mas quando o Remo perde, é Vinícius é frangueiro É, é... Fabio Bent não era pra ter comprado CT Esse time é irregular Pra vocês terem uma ideia O Remo ganhando confiança Teve um canal aí Que reclama de contratação Reclama, reclama O cara botou no título assim É... Remo tá em outro patamar Porque ganhando confiança Mas uma postagem anterior O cara reclamou Falou que o Remo era limitado Que precisava tudo Precisava de reforços Que não sei o que Que é um bando de medrosa Reclama dos diretores Cara, aí eu fiquei olhando Esse cara Muita hipocrisia, velho Outro canal também Que eu vi O cara falando do... É... Esculhambando com o Gorn Aí o Gorn fez o gol Ele tava fazendo aqueles gols lá Pronto Aí o G2 Quem não prestava era o G2 O Gorn já era o melhor jogador do time Eu fiquei abismado Sabe, cara? Como é que esses caras se acham Torcedor Só nos momentos bacanas Do clube, velho Vocês tem que apoiar No ruim E no bom momento Pelo amor de Deus, né? Que tipo de torcedor Vocês estão... Se vocês estão... Pô, influenciado ainda Digital, pô Youtube aí Levando o nome do time aí Mas desse jeito Desse jeito Não tem coisa Eu acho bacana Parabéns aí Mas... Vamos, né? Vamos ser sinceros Se o time ganhar A ponta Continua reclamando Se o time ganhar Alguma coisa que você... Pô, mas Quando o time perde Não presta nada E quando ganha Tá tudo bom Assim, mano Assim é muito fácil Assim a opinião É igual do Neto, pô Entendeu? O Neto só elogia Quando o time tá ganhando Quando o time perde O time é uma merda Entendeu? Vocês aprenderam com o Neto, pô? Entendeu? Olha Queria o jogador Eu vou citar nomes aqui, ó Arlon Né? Que vocês acham que é Uma grande coisa Tá fazendo merda nenhuma No CSA Olha, não sei nem se fez gol aí Caio Dantas Caio Dantas errou Um milhão de gol no Náutico Pra vocês Era pra ter vindo pro Remo, né? Não tô dizendo que os caras são ruins Mas, porra Se vocês acham que os caras são É outro nível Eu não tô vendo esse nível tão Tão alto Desses caras aí Aí a Mokura vai Contratou o Grand Pula Meia irmã A galera ficou em Desespero Porque o cara era da série A Porra, vocês já viram o jogo Da Mokura? Esse Grand Pula Jogando? Pelo amor de Deus, cara Não, não quero esse cara Nem pitada de ouro no Remo É ruim Ruizinho demais Podia ter feito seus gols Mas Pra dar Quase 100 mil Num cara desse Esse Caiu Dantas Que se acha Que disseram que ele era bom Ele é caro Pra fazer o que ele tá fazendo Aí no Náutico Tá difícil, cara Esse tal de Marloni, né? Marloni Que contratou Foi o Brusque, né? O cara tá parado Não sei quanto tempo Tu acha que eu vou dar 100 mil reais Num cara desse? Esse cara aqui Que só jogava com nome Que nem sei Sei lá Essas Coca-Cola Esse cara, entendeu? Eu vou dar 100 mil reais Pra jogar no Remo? Nunca no Brasil O diretor estava certo Eu vou fazer Jamais eu fazia isso Se eu fosse diretor do Remo Aí os caras falam Que o time é irregular Porra, mano O campeonato todo é irregular, velho O campeonato todo é irregular É time É lanterna ganhando Do líder É líder Perdendo cinco partidas É meio da tabela Ganhando de goleada Do terceiro lugar É nivelado o campeonato Não é só o Remo Que é assim Ontem teve jogo Vila Nova Ganhou do Havaí Entendeu? Aí o Náutico foi lá Em Alagoa Ganhou do CSA Entendeu? É só o Remo Acontece só o Remo É todos os times, cara Todos os times Nesse campeonato São assim Entendeu? Esse campeonato É assim Vocês tem que entender Vocês falam com o Remo Os diretores Tem espírito de Série C A torcida também Ainda não perdeu O espírito de Série C Série B é diferente Série B é guerra, velho Entendeu? É guerra Não é como vocês pensam Não é como vocês pensam Série C é Série C Série B é Série B Vocês tem que mudar A mentalidade de torcedor também Porque o Remo está na Série B Nada vai ser fácil Entendeu? Então Falaram do Renan Gorne O Renan Gorne Ele não é essas Coca-Cola Mas o Remo contratou certo Porque o cara Jogou bem no Confiança Entendeu? Jogou bem no Confiança O cara Não fez muito gol Mas ele é um bom centroavante Tu vê pelos comentários Do Esporte TV aí Meu G2 Pô G2 Tu acha que o G2 Não joga a bola Tudo bem Ele não está passando Também por um momento Mas porra Só porque o cara Joga uma ou duas partidas O cara já é ruim Não é bem assim não Entendeu? Várias Várias zebras Nesse campeonato Não aconteceu só com o Remo Não Acontece com todos Pesquise aí Pô no campeonato Aí o Zebra pra caramba É time ganhando Porra Não é só que acontece Com o Remo não Vocês pensam que só o Remo Que está desse jeito É assim Vocês acham que está Tudo uma merda Não Não acho Discordo disso aí Entendeu? E eu vou mandar um recado aqui Pro Filipe Conceição Filipe Conceição Eu lembro que tu deu uma entrevista Que tu falou Que a tua filha Sonhou Que Você vinha pra Belém Quem viu essa reportagem Sabe o que eu estou falando Então Eu estou sabendo Que tu está sendo sonado Pelo Esporte Cara Se isso for verdade Que tu falou Da tua filha Se tu for embora Por causa de dinheiro Entendeu? Eu Eu vou te chamar De moleque Cara Porque se uma filha minha Sônia Que eu venho pra um lugar Justamente tu veio Pro Remo É porque Alguma coisa boa Vem por aí Pra ti Cara Entendeu? Deixa ele levar O Hélio Gagá Pra lá Que esse daí é Entendeu? Deixa ele levar Ele fica no Remo Pensa bem Pois se essa tua história For verdade Cara E tu foi embora Pro Esporte Por causa de dinheiro As coisas não vão Vão dar certo Pra ti Tá? Estou te avisando Logo isso Agora que tu que sabe O que tu faz Na tua vida Né? Estou falando como torcedor E como pai também Sou pai de duas filhas Só que uma filha minha Fala um sonho desse Pra mim Eu estou numa situação Igual tu Jamais eu saia Do Remo Cara Sinceramente Entendeu? E Bora ver aqui O Náutico O Pornalto Perdeu cinco jogos Será que é só o Remo Que tá errado Nesse campeonato? Bora ver os outros times Também E o Remo Vai ganhar do Brasil De pelotas Entendeu? Com toda humildade Mas pra mim Vai ganhar do Brasil De pelotas E vai voltar De lá Com três pontos Com certeza Pra que Pra parar Com certeza não É a minha opinião Né? Então pessoal Pois é Esse aqui É o canal O nome é Opinião CR Meu nome é Renatinho Costa Não sou torcedor Nutella Entendeu? Vi vários Vários jogadores Como eu citei Já vi Tanta coisa Já sofri Tanta coisa Eu fui até jogo De sub-20 Com mangueirão lotado Então se vocês acham Que eu sou novo Novinho Molequinho Não, não sou não Já vi muita coisa Passei por muita coisa Remo sem divisão Coisa que Tem torcedor Que não sabe O que é isso Tá virando Remista agora Então não vamos Pensando Ah, o que Esse molequinho Tá falando não Velha Aguarda já Torcedor do Léo Torcedor do Léo Há muito tempo Já Então Vamos se ligar Vamos botar o clube Pra cima Que vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vamos se manter Esse deadbilisco Que ela é o G4 O importante É que a diretoria Não tá iludindo Iludindo ninguém Entendeu? Vocês sabem disso Então Bora manter calma Que vai dar tudo certo Quem quiser Quem quiser dar o like Aí no canal Ou compartilhar Ou compartilhar Ou pelo menos Visualizar Já tá ajudando muito Entendeu? Porque isso aqui Não é pra ganhar dinheiro Nem pra aparecer não Só pra dar a minha opinião Que eu vejo tanta coisa Que eu fico Bateram cabeça na parede aqui De tanta hipocrisia Desses canais De gente comentando No facebook Só reclamando 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 Porra cara Aí pra me desabafar Eu fiz esse canal Aqui pra Pra dar a minha opinião E vai ter dia Que vai dar pra me falar Alguma coisa Vai ter outros dias Que não vai dar Mas Eu vou tentar Dar a minha opinião Sempre aí Pelo menos pra desabafar Beleza galera? Então Valeu aí pela atenção Tamo junto aí Leão Tchau